E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff destacou que a mortalidade materna no país caiu 19% no primeiro semestre do ano passado, em relação ao mesmo período de 2010, resultado de investimento em projetos como Rede Segonha. A Rede Segonha já chegou a quase 1.700 municípios brasileiros, em 23 estados, e vai alcançando mais de 900 mil gestantes. A mortalidade materna está ligada, na maioria das vezes, a complicações causadas por hipertensão, diabetes, hemorragias e infecções. Todas essas são doenças que podem ser tratadas e controladas com um pré-natal bem feito. A partir do mês que vem, as gestantes vão receber R$ 50,00 para pagar a passagem de ônibus e não perder as consultas do pré-natal no SUS, o Sistema Único de Saúde. Em outubro, nós criamos benefícios adicionais ao Bolsa Família, de R$ 32,00 mensais, para as gestantes e para as nutrizes, as mães que estão amamentando.